Salve, salve, galerinha do Dominantes Online. Tranquilo com vocês? Estou eu aqui de novo, o professor Juan Fernandes, de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a origem do planeta Terra. Beleza? Bom, para a gente falar um pouquinho sobre a origem do planeta Terra, a gente tem que fazer uma introdução sobre a origem do Universo. É claro, eu não vou me aprofundar muito nisso. A gente vai pontuar algumas coisas importantes, perfeito? Mas eu quero entrar, o principal foco dessa aula é a gente entender a criação, a formação dos subsistemas do planeta Terra. Bom, a gente tem aqui a teoria do Big Bang. Não confundam. Teoria do Big Bang, da criação do Universo, do surgimento do Universo, com o Big Bang, o relógio de Londres. Não confundam. Essa teoria aqui, lembrando, é uma teoria. Então, ela, para a gente falar sobre ela, ela é a teoria que é mais aceita atualmente. Professor, é verdade? Não. A Rainha Elizabeth não estava lá para descobrir como surgiu o Universo. Ela já é bem idosa, mas não é tão idosa assim. Então, são teorias. A partir de estudos, foram comprovadas teses que possibilitaram pesquisadores a chegar nesse denominador comum. A gente tem aqui uma teoria que acredita que a formação do Universo se deu a cerca de 3,7 bilhões de anos. Então, é bastante tempo. Essa teoria acredita que o Universo está em constante expansão. O que seria isso? Seria basicamente que o Universo está se transformando ao longo de períodos muito grandes de tempo. Lembrando que aqui a gente já fala de escalas de tempo que são muito grandes. Por exemplo, o tempo geológico que a gente vai começar a trabalhar, que eu vou fazer, que a gente vai ter uma aula sobre isso. O tempo geológico tem uma escala completamente diferente do nosso tempo de vida. Perfeito? Então, o Universo está em constante expansão. É o que afirma essa teoria. Bom, a gente tem como grandes pesquisadores, tá? O George Lemaitre e o Alexander Friedman, tá? Então, eles são grandes pesquisadores. Professor, foram eles que criaram essa teoria? Eles que determinaram? Eles que afirmaram que o Universo está em constante expansão? Eles que deram um nome? Não. A partir de cálculos matemáticos, de observações também, eles conseguiram chegar a esse denominador comum sobre essa teoria de criação do Universo. Mas a gente tem aqui o Fred Hoyle como sendo creditado a criador desse termo Big Bang. Isso só aconteceu no século XX, tá? Só que um outro pesquisador fundamental para essa teoria é o Edwin Hubble. Professor, eu preciso saber isso? Não. Qual é a lógica de eu falar o nome desses pesquisadores? É chegar no Edwin Hubble que ele vai, a partir de observações, né? Para o espaço, ele vai conseguir enxergar que o Universo está em constante expansão. Então, vai ser ele que vai enxergar que as poeiras no Universo, o material que era considerado poeira no Universo, na verdade, são outras galáxias. Então, ele vai estabelecer ali que essas galáxias estão se deslocando pelo Universo, tá? Então, a gente vai ter esse Universo em constante expansão. Ele é tão importante para esse estudo, ele é tão fundamental para o entendimento de Universo, que, nos anos 90, foi lançado um satélite que é responsável por observar outras galáxias no Universo com o seu nome. Perfeito? Bom, mas o que essa teoria fala propriamente? Essa teoria, ela vai falar que o início do Universo, ele se dá a partir do que se chama de singularidade. O que é essa singularidade? É um pequeno ponto, tá? Carregado de uma grande quantidade de energia que vai acabar se expandindo e essa expansão vai criar o espaço-tempo, tá? Esse pequeno ponto no que seria o Universo, no que iria a ser o Universo, vai criar o nosso espaço-tempo, vai criar todas essas relações que a gente tem dentro dessa lógica, tá bom? Então, essa é uma introdução apenas, perfeito? Do que a gente vem a estudar agora, que é a origem da Terra. Bom, como surgiu a Terra? Existem uma série de teorias também. A teoria mais aceita, tá? É que vai ocorrer, a partir desse processo de expansão do Universo, vai ocorrer um choque interestelar, e esse choque vai acabar gerando fragmentos, vai acabar gerando matéria, e essa matéria vai acabar se comprimindo, tá? E vai gerar a Terra. Isso acontece muito rápido, professor? Isso é estalo de dedo? Não, é um processo. Lembrem dessa palavrinha, processo. A geografia trabalha com processos. Então, a gente não tem ruptura. São acontecimentos que vão ocorrendo ao longo do tempo e do espaço, tá? E esses acontecimentos vão se modificando em transição, tá? Bom, a gente tem aqui de início a Terra Primitiva, na Era Azoica. A Era Azoica tem esse nome, porque é uma era onde não ocorre vida, no que a gente chama de Terra, ou alguns chamam de Prototerra, tá? Ela faz parte do Adeano, Adeano muito similar a Hades. Lembra Hades da mitologia? E é isso. Justamente, Adeano vem de Hades, da mitologia, que é o deus da mitologia grega, que ele é o deus do submundo, o deus do que consideram inferno, tá? Justamente porque esse período não existia possibilidade de vida. Tranquilo? A Terra Primitiva, ela vai surgir há 4,6 bilhões de anos. Então, se a gente for pegar dentro de todo esse tempo do Universo, do surgimento da Terra, a gente já vê que tem um grande espaço de tempo ali, entre o surgimento do Universo e o surgimento da Terra, tá? Bom, a Terra Primitiva era um espaço, a Prototerra era um espaço incandescente, muito quente, tá? Então, a gente tinha uma grande quantidade de descargas elétricas, a gente tinha outros objetos se colidindo com a Terra. Existem teorias de que um outro corpo se chocou com a Terra e, a partir disso, criou a Lua, né? A Lua surgiu a partir disso, tá? Então, a gente vai ter esse resfriamento dessa massa incandescente. E como ocorre esse resfriamento, Juan? Resfriamento é basicamente, né? Ele vai ocorrer basicamente como se a gente estivesse comendo uma sopa, tá? A sopa, ela vai esfriando pela beirada do prato, não é isso? Então, se você chegar lá no meio do prato, meter a colher e botar na boca, você vai queimar a língua, tá? Como diriam os populares, né? Apressado, come cru ou queima a língua, tá? Então, tem que ir comendo pelas beiradas, devagar. E assim se deu a formação da Terra. Esse resfriamento, ele se dá pela borda. E essa borda é o quê? A crosta, tá? Então, a gente vai ter o endurecimento dessa crosta, tá? E aí, a partir disso, a gente vai ter a criação da litosfera. Eu botei essa imagem aqui. Essa imagem é a imagem da litosfera sem a hidrosfera, tá? Mas era assim que era a crosta, professor? Não. Isso aqui é apenas uma representação para vocês saberem o que é a crosta. A crosta é o todo. É a casca do ovo, tá? Então, é o todo. O que está por cima ali são outros subsistemas. Mas a crosta, a litosfera, tá? É o todo que envolve essa camada mais rochosa da Terra. Perfeito? A gente vai ter, nesse período aqui de construção da litosfera, os relevos se constituindo. Então, a gente vai ter ali, a partir desse resfriamento, as rochas se consolidando. Lá na aula de relevo, a gente vai estudar as estruturas de relevo e a gente vai compreender isso, tá? Nesse período também, a gente tem a desgaseificação. Professor, o que seria isso? Desgaseificação. Vamos pensar aqui numa panela. A gente vai pegar uma panela, melhor, uma frigideira. Pegar uma frigideira, vai botar ela lá no fogo, deixar o fogo ligado. Quando ela estiver bem quente, você vai jogar uma gotinha de água nela. Essa gotinha de água nela vai gerar o quê? Uma fumaça. Essa água vai evaporar rapidamente, porque a frigideira está muito quente. E ali vai liberar gás. Tranquilo? Então, quando a Terra começa a ter esse processo de resfriamento, a gente vai ter a desgaseificação. Mas por que é fundamental entender isso, professor? Porque essa desgaseificação vai acabar gerando a nossa atmosfera. Então, a gente aqui já falou de dois subsistemas. A litosfera e a atmosfera. A gente vai entrar mais a fundo dentro desses subsistemas quando a gente for falar sobre clima, quando a gente for falar sobre relevo, quando a gente for falar sobre estrutura interna da Terra, quando a gente for falar sobre hidrografia, tá bom? Então, a atmosfera é essa camada gasosa que envolve o nosso planeta, que foi gerada a partir da desgaseificação. Então, essas rochas, quando foram se consolidando, elas liberavam gases e esses gases acabaram criando a atmosfera. Ela sempre foi do mesmo jeito, professor? Não. Se a atmosfera, desde a sua formação, sempre fosse do mesmo jeito, a gente teria vida na Terra desde o início da formação do nosso planeta, tá? Então, a atmosfera, no seu início, ela apresentava uma pequena quantidade de oxigênio. E essa pequena quantidade de oxigênio não possibilitava o surgimento de vida na Terra. Então, a gente vai ter o surgimento da biosfera só a partir desse aumento de oxigênio. E aí, o surgimento de vida é mais falado em biologia. Atualmente, o ser humano também modifica a atmosfera. Então, ela está em constante alteração. A partir desse resfriamento, dessa criação da atmosfera, a gente já vai ter o início ali do chamado efeito estufa, que a gente vai falar posteriormente em novos vídeos. Esse efeito estufa vai possibilitar uma manutenção da temperatura da Terra. Então, essa manutenção dessa temperatura da superfície terrestre vai possibilitar também que as chuvas, que essa temperatura se regule e que as chuvas se tornem mais presentes. E a partir dessas chuvas, a gente vai ter o surgimento de oceanos primitivos. O que seriam esses oceanos primitivos, professor? São oceanos como a gente tem atualmente? Não. Esses oceanos primitivos são oceanos muito pequenos, mas que vão possibilitar uma maior diversificação e um surgimento mais rápido de organismos vivos e também de seres vivos posteriormente. Perfeito? Então, a hidrosfera, ela se forma desse jeito, a partir do surgimento do efeito estufa. Beleza, galera? Então, a gente falou aqui da hidrosfera, da atmosfera e da litosfera. São subsistemas terrestres que juntos vão interagir com a biosfera, que é a esfera da vida que vai se relacionar diretamente. Então, esses são subsistemas terrestres. Beleza, galera? Até a próxima. Tchauzinho!